Ops! Olá! Seja bem-vindo a mais um Dicas do Greb. Dessa vez nós vamos falar sobre como se tornar um assinante prêmio da Suite Gráficas Corel Draw e assim ter acesso a vários recursos e conteúdo extra. Voltamos já já! Bem, pra quem não sabe, a Suite Gráfica Corel Draw oferece a opção de você baixar o software e adquirir a licença de uso do software, certo? E hoje muitos programas trabalham com um conceito chamado de Software como Serviço, né? Software como Serviço, da sigla em inglês SAS, certo? E a Corel tem essa opção, certo? Na sua Suite Gráfica. E nós vamos mostrar aqui como fazer essa opção, como ser um assinante prêmio e que vantagens isso oferece. Aqui no nosso canal, você pode até pesquisar alguns vídeos. Tem uns dois vídeos sobre conteúdo extra do Corel Draw, certo? Na versão X6, certo? Mostra o conteúdo extra do Corel Draw que você vai ter acesso a vários templates, mostra como utilizar esses templates e mostra também como utilizar conteúdo extra, né? Vetores, fotos, imagens, fontes, através do Corel Connect. E eu vou mostrar aqui pra vocês, são esses vídeos aqui. Você entra no meu canal, youtube.com.br dicas do Grab, você já tá nele, né? Certo? E você acessa aqui, ó. Temos esses dois vídeos, olha. Corel Draw, conteúdo extra, templates, como utilizar templates e Corel Connect, certo? Como utilizar o conteúdo extra. Assistindo esses dois vídeos, você vai entender como funciona essa parte do conteúdo extra para o X6. Mas nós vamos falar aqui sobre a assinatura Corel. Então a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, é você logar na sua conta Corel. Agora, se você ainda não tem, basta você fazer o seu cadastro, tá? Então vou clicar aqui no entrar. Aguardar aqui carregar. E aqui você pode criar a sua conta, caso você ainda não tenha, ou entrar com o seu usuário. Eu vou entrar com o meu usuário aqui. A informação vai estar oculta aí pra vocês, mas eu estou digitando aqui o meu usuário. Digitar a minha senha. E vou entrar. Pronto. Estando logado, eu vou ter informações da conta, todos os meus produtos, associações e assinaturas, acesso ao suporte. Ok? E configurações da conta, certo? Então vamos aqui. Eu clico aqui no logotipo da Corel. Venho pra Corel Draw. Caso não esteja no banner principal, pode ser que mude, né? Você vai em produtos, ilustração e design e vai para o Corel Draw. Estou utilizando aqui, nesse momento aqui está o X7, né? Mas pode ser que você esteja visualizando esse vídeo e já seja na X8, quem sabe. Estamos abrindo aqui e você tem aqui as opções de você adquirir o software completo. Então nesse caso aqui, você vai adquirir a licença de uso do software. Você pode usar ele por tempo indeterminado, certo? Corel Draw X7. Por tempo indeterminado, tá? E você vai ter direito às atualizações, certo? Com restrições de atualizações para assinantes. Ou seja, atualizações de bugs, melhorias e aprimoramentos de recursos já existentes na versão X7 que você baixar, certo? Você vai ter direito a essas atualizações, que são a X7.1, X7.2, X7.3, X7.4 e assim por diante. Até lançar uma nova versão principal. E aí você não vai ter direito a essa versão principal, porque você adquiriu uma licença da versão X7, né? Você adquiriu uma licença. E aí existem diversos tipos de licença. Tem a licença comercial, tem a licença estudante, a licença comercial tem a opção com o box, com a caixa, com o DVD, né? Tem a opção sem o DVD, você fazer o download direto aqui na sua conta de assinatura. Então tem diversas formas. E você tanto pode comprar aqui no site da Corel, e você pode comprar de representantes nacionais, certo? Se você for aqui na corelbrasil.com.br, você vai ter aqui uma lista no onde comprar, você vai ter uma lista dos revendedores autorizados, certo? Da empresa, pra você adquirir suas licenças, certo? Pra você, pra sua empresa e pra instituições de ensino, ok? Tá, mas vamos voltar aqui. Então você pode fazer a versão completa, e mesmo assim você pode fazer o download da versão de avaliação, né? Após 30 dias você decide se compra ou não, ou adquire a assinatura. Se você já tem uma versão anterior, você pode fazer a atualização, tá? E você pode fazer a assinatura. Então a assinatura, nós temos aqui os planos de 30 dias, 69 reais, e temos o plano de 365 dias por 560 reais. Se nós pegarmos aqui, 560 dividirmos por 12, vai dar 46,66, né? Então você vai ter um desconto aí, vai ter um desconto aí de 22 reais, 22 reais por mês, né? Pra você fazer, se você fizer a assinatura anual, tá? No momento aqui eu vou fazer a 30 dias, como demonstração aqui, e vamos comprar, né? Ah! Aqui embaixo você tem mais detalhes sobre informações, aqui inclusive a associação premium. Associação premium, né? Você vai garantir que tem os melhores e mais recentes recursos do CorelDRAW. Como premium, você desfrutará de acesso antecipado a novos recursos, e ofertas especiais exclusivas e conteúdo adicional baseado em nuvem. Aquele conteúdo extra, né? Que eu falei. Hoje nós temos até inclusive os preenchimentos e padrões extras, né? Além de fontes, fotos, né? Várias e vários tipos de conteúdo. Além de você ter um upgrade gratuito, certo? Pra versão principal, ou seja, durante o período de sua assinatura, Se for lançado o Corel X8, X9, X10, você recebe essa nova versão gratuitamente, né? Diferente da licença. A licença você adquire apenas para a versão que você comprou, ok? A não ser que depois você faz atualizações. E aqui tem todos os recursos, informações e novidades da atualização 4, né? Tem aqui as novidades da atualização 4, pra quem já tá aí com o X7, seja ponto 1, ponto 2 ou ponto 3, já chegou a atualização 4, ok? Então vamos lá. Vamos comprar. Toda a informação de cadastro aqui relacionada à minha conta vai ser oculta, tá, pessoal? Isso aí não precisa nem dizer, né? Então tá aqui, ó. Um item, assinatura CorelDRAW, 30 dias, método de entrega, download, né? A gente vai baixar o conteúdo aqui na nossa conta. Lá no painel vai ter essa informação. O idioma que eu quero. Posso selecionar aqui entre os diversos idiomas disponíveis. E a quantidade, né? Quantas assinaturas eu quero. Por enquanto, eu desconheço, né? Promoções pra uma quantidade maior de assinatura, né? Seria interessante que tivesse essas promoções aí, né? Caso tenha algum código de cupom desconto, digita aqui, aplicar. E vamos lá. Prosseguindo aqui. Então, ele não reconheceu que eu já estava logado. Então vamos logar novamente. Estou logado. Tá, ok. Aqui tem as minhas informações de cobrança, meus dados. Vamos continuar. Continuar. Aí nós temos a opção de pagamento via boleto. Ok. Aqui via boleto. Porque vai ser em real, né? Digita os seus dados aqui. Segue aqui prosseguindo com o pedido, né? Pra que a gente examine o pedido, né? Então tá aqui as informações de cobrança, método de pagamento, né? Boleto bancário. Ok. O boleto é a forma de pagamento de valores em real, tá? Então o pedido aqui tá aqui. Assinatura CorelDraw, 30 dias. Confirmar a compra. Vai processar o pedido. Ao terminar, ele vai gerar um boleto, né? Talvez o seu navegador bloqueie o pop-up do boleto, como aconteceu aqui, né? Então você vai liberar esse pop-up aqui. Então você pode deixar automático ou clicar aqui pra abrir a janelinha. E após o pagamento, o boleto vai ter um prazo, né? Que pode ser até 48 horas pra o processamento do boleto. E, claro, o vídeo foi gravado em partes, mas agora nós vamos ver aí quais são, qual será o próximo procedimento, ok? Bem, pessoal. Então, dando continuidade aqui, você vai receber um e-mail, tá? Vai receber um e-mail com o comprovante da fatura, com as informações do comprovante da fatura aqui. E aí tem as informações e uma informação importantíssima é que o seguinte, esse boleto que foi gerado, ele tem uma validade de 15 dias. Então, caso você não pague já no momento que você gere o boleto ou no dia seguinte, você tem 15 dias pra pagar esse boleto. E você não adianta, se você perder, você não vai imprimir uma segunda via, certo? A informação que tem aqui. Ele só imprecia uma vez, tá? Você vai ter que, caso você perca o seu boleto, você tem que fazer uma nova transação, como ele informa aqui. Então, após o pagamento for confirmado, um outro e-mail de confirmação é enviado. E você vai receber as instruções de download e o número de série do seu produto, certo? Então, você recebe um outro e-mail após o pagamento, tá? Então, vai chegar um outro e-mail pra você, que ele começa com similar ao anterior. Só que dessa vez é um e-mail que vem completo, vem com a confirmação da sua assinatura. Aqui, abaixo disso aqui, vem o seu serial e dados, alguns outros dados específicos de cada assinante, individuais. Para cada assinante, eu não vou baixar aqui, né? Tá? E vem o link, certo? Vem o link pra você baixar o seu... O seu... A sua suite, certo? Você vai... Vem o link de 32 bits e o link de 64 bits, tá? Se você tem Windows 64 bits, então instale 64 bits, tá? E um terceiro e-mail que vem, vem o e-mail de suporte, né? Então, quando você faz a assinatura, você ganha um suporte gratuito, certo? De 30 dias. Então, a cada renovação, certo? Então, você ganha um suporte de 30 dias, tá? Eu não vou clicar lá no link do e-mail, eu vou entrar aqui direto como usuário Pra mostrar pra vocês, certo? Como fazer o download. Então, a minha conta já tava logada aqui, certo? Então, ele já entrou direto aqui no meu painel. Então, você vai fazer, vai logar na sua conta, né? Naquele usuário que você... No seu usuário, né? Que você criou, que você já tinha. E aí, você vai clicar aqui na opção Download para membros e assinantes. Eu não cliquei diretamente no link, porque eu quero mostrar o seguinte. Mostrar pra vocês que, quando você é assinante premium, você não vai ter direito apenas ao CorelDRAW. A suite CorelDRAW Graph Suite X7. Então, ele tem com vários outros softwares. Várias outras opções. Então, aqui nesse painel, você vai ter a lista de todos os downloads disponíveis pra você. De acordo com as suas licenças, as suas assinaturas que você tenha com a Corel. Tá? Então, agora pra o X7, a nova versão, ele traz aqui, o assinante, ele traz uma versão do AfterShot, certo? Com sincronismo dentro do CorelDRAW. Temos também o Website Creator pra X7. Esse aqui, X6, é porque eu tenho também a licença do X6. E aqui é o CorelDRAW Graph Suite X7. Esse é realmente o link, tá? Então, temos outros softwares aqui. Pra ser utilizado, outros downloads, tá? Então, você entra aí e confere aí o que você precisa. Então, nós vamos baixar aqui o CorelDRAW Graph Suite X7. Então, você vai escolher aqui a sua versão, selecionar 32 ou 64 bits. Então, você clicar aqui, ele vai iniciar o seu download. Aqui já tá iniciado o download, né? E vai fazer o download aí do seu instalador. Ok? Certo? Bem, pessoal. Então, é isso. Meu nome é Ivan Berg Moreira. Essa foi mais uma Dicas do Grab. Dessa vez, nós estamos fazendo uma série sobre CorelDRAW Assinante Premium. Mostrando todas as opções, as vantagens e os recursos adicionais para quem é assinante prêmio da Suite Gráficas CorelDRAW. Um abraço, tá? Até mais. Não esqueçam de assinar o nosso canal pra acompanhar todos os outros vídeos. E sempre que nós tivermos lançamento. E não esquece de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar, divulgar aí com seus amigos. todas essas dicas que nós fornecemos para vocês. E assim, cada vez mais pessoas aprenderem a dominar um pouco mais o CorelDRAW. Um abraço, valeu, até mais.